E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 150, eu C10zinha pra trifar, hein? Na nossa série de Farm Simulator 2015, ah não velho, coisinha ruim de dirigir velho, essas C10z? Mas vamos lá, eu tô indo lá na central de jardinagem, deixa eu vir aqui pra câmera interna que é melhor Pra ver se cabe pallets galera, aqui dentro Vamos lá, por menos ela é rápida, tá aí a 75km por hora, não é muito, mas é, já é o suficiente Mas vamos lá Vamos lá, os tomatinhos ali, acho que é tomate, eu nem fui ver o que que é Vamos lá, tem uma versão galera, no comentário tem uma versão dela É, pra que dá pra tirar essas madeiras, essa aqui não dá Ó, vou segurar Ctrl, 4 abre o capô 6, aqui a porta lateral, já vou até deixar aberta 9, ó, 9 abre a porta de lá, 7 é de cá E Ctrl mais você trava ou, é, libera no caso Trava o que tá aqui dentro ou solta Não tem, é essa aqui, é a opção que eu tenho É, ela não tem essa opção de tirar Deixa eu só ver aqui, ó Aqui mesmo, eu vou ter que colocar o pallet de lado Mas vamos tentar Vamos lá, ajeito bem certinho Opa Aí, ergue, olha só que beleza Vamos ver, será que vai caber 2, velho? Se caber 2, é show de bola Não é que eu caber no cantinho aqui Solta Ah, ficou um pouco torto Mas não tem problema, vai ter que ser pra Pra caber os dois, pra poder caber os dois no caso Deixa eu desengatar Essa plantadeira aqui que tá muito pesada Olha, ó Grande procura de silo de cereais por trigo Mas pena que silo de cereais não paga bem Esse que é o pior problema Compensa vender Ó, agora você acertou certinho, ó Compensa vender no cargas e descargas É, receber um pouco menos Mas você tem aquela opção lá de ativar o trem E ganhar bem mais A não ser Vamos ver Nossa, tudo teve queda Mas quanto que eles estão pagando? Ah, eles estão pagando 300 reais a mais do que o normal Deixa eu ver quanto que tá É, cargas e descargas tá 300 e ele tá 800 No caso, se o de cereais tá valendo a pena No momento Mas é porque teve queda aí nos preços É, por isso que tá É, o preço tão baixo lá no cargas e descargas Aqui Acho que aqui tá bom, hein Abaixa, não Ergue um pouquinho Não, caramba Ergue Eu tô rebaixando, ó Tô rebaixando aqui a C14, a C10 Sobe Oh, caramba Solta, solta Ah, caiu no chão Oh, beleza Quebrei todas as árvores ali Não deu muito certo isso não Vai de ponta cabeça mesmo agora Já que tombou Vai de ponta cabeça Oh, dificuldade Beleza Não tem como desvirar isso aqui Ou se tiver Dá um trabalho do caramba Deixa eu tentar colocar em cima Já que bugou mesmo Já que bugou Vamos deixar em cima da outra Solta Solta Aí Olha só que beleza Vamos ver se vai travar Mesmo assim Se não Ó, aqui Bugatela que vai pra frente É Control 6 Exato E Control Mais Beleza Tá travado Acho que sim, hein Acho que tá travado Olha só Que bacana E galera O inscrito comentou Que essa aqui Não é C10 E sim uma Ford 100 É errado, galera Isso aqui é uma C10 mesmo Eu também Quando baixei esse mod Eu também tinha essa dúvida Porque parece mesmo Uma Ford F100 É Mas as primeiras C10 Se você pesquisar aí É C10 1966 Ela era exatamente Desse formato Igual a Ford 100 Mas vamos lá levar Onde vai ser a nossa lavoura É onde a gente vai plantar Árvores aqui Nossa Não dá pra mandar Ó A câmera fica colada Na Na caminhonete Então vamos aqui Câmera interna um pouco E olha só que bacana O Quanto a giro dela ali Que massa Deu estilo antigão mesmo Ó a sujeira aqui dentro Ela suja por dentro Mas não por fora Tem as manchas É uma mancha de sujeira Ou nem reparei Não Por fora ela não suja Só tem essas manchas Aqui por dentro mesmo Mas vamos lá Eu tenho que ainda carregar É Tudo aqueles troncos Que estão no chão lá Tem que ver Se eu elimino Essa árvore aqui Também Só está incomodando Uou É Realmente está travado Porque senão Com certeza Que ia ter Caído agora Mas beleza Infelizmente Não tem como descarregar Descarregar Só se eu trazer lá O carinha com o carregador Frontal Mas deixa aí Assim que eu precisar Eu pego de volta Simplesmente chegar perto Da plantadeira Que eu já descarrega Deixa eu só ver Como é que está Os trabalhos aqui Aqui está de boa Já está fertilizando Normal Já terminou Até de fertilizar Deixa eu ver Aqui também terminou Então só que Eu de lá Terminar de plantar Eu já posso deixar Aqui o tempo Em 120 vezes Aí Beleza Cadê 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 Eu não vou cortar Grama agora Porque os mixers Está de boa Está piscando até Amarelo lá Que está tudo cheio Mas vamos ver É Vermelho Quando ele está Vermelho É que está faltando Alguma coisa Amarelo Quer dizer que ele está Cheio Olha aí Está tranquilo Show de bola E o verde É quando ele está Produzindo Galera Por isso que depois Eu tenho que comprar Mais vacas Que é uma coisa Que já que eu comprei 600 ovelhas Vou comprar mais vacas Depois Deixa eu só colocar Esse caminhão Um pouco para frente Aí Beleza E vamos trabalhar Aqui mais um pouco Com madeira Como vocês curtem Bastante Que eu trabalho Aqui com madeira Então vamos aqui Trabalhar um pouco Com madeira Vou pegar uma Por vez Galera Porque essa de pegar Duas Duas em duas É pior ainda Ainda mais trabalho Vamos carregar primeiro Aqui Carreta da frente Eu ia falar Que tinha uma parede invisível Mas não Eu bati ele no caminhão Já Beleza Aqui Como elas estão As duas Entre uma com a outra Aqui eu vou tentar Pegar as duas Nossa Pior que eu destruo A pilha inteira Exatamente por isso Galera Que eu deixei a ponce Ali Onde ela está Que daí eu empurro Os troncos Mas os troncos Não vão muito longe Se eu tirar a ponce Ali Nossa Aí desmorona tudo Por isso que eu tenho Que carregar Tudo isso aqui Para depois Eu cortar mais Vamos lá Solta Não Não Só Ah velho Não Aí Abaixa Sobe Aí Agora solta certinho Aí Beleza Vamos ver Nossa Aqui está um monte Agrupado Vamos ver se eu consigo Pegar tudo isso aqui Por menos uns três Aí vai ser show Se eu conseguir pegar três Vamos ver Deixa bem No centro E abaixa mais Nossa Velho Show Consegui pegar os três Vamos ver Nossa Velho Peguei quatro Ah Mas um vai escapar É com certeza Que um vai escapar Não 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 Velho Ia ser Muito foda Se eu conseguisse As quatro Velho Mas ali o dente Onde é que segura Escapou A última Que ele não tem Ele não tem muita Força Para segurar Os sete metros É a medida Certinha do caminhão Se fosse um pouquinho Maior Sei lá Sete metros e meio Já não ia caber Aqui no caminhão Já a carreta Eu acho que se eu cortar Com uns oito metros Já cabe tranquilo Bom galera Eu tive que dar um pequeno corte No vídeo E galera Esse vídeo vai ficar Um pouco mais longo É que ficou escrito Vinícius Eduardo Galera Um abraço aí Para você Vinícius Ele deu a dica Para eu fazer um episódio De trinta minutos Especialmente Por ser o episódio Cento e cinquenta Aqui da série Infelizmente Vinícius Um vídeo de trinta minutos Ia ficar muito É Muito idiante até Galera De ficar Aqui só Estar olhando Só com o Farm Simulator Aqui Trinta minutos É E o tempo ainda mais De eu upar É Renderizar o vídeo Vai demorar Para caramba Mas aí um vídeo De vinte minutos Aí eu posso fazer É Tranquilamente Claro Eu vou demorar Para caramba Aí para enviar Ele Mas vamos lá Deixa eu soltar Eu acho que esse caminhão Aqui Deixa eu ver É Acho que dá para carregar Mais umas duas madeiras Nele Só que daí já está bom Aí vai ter que ir para Para a carreta Deixa eu só carregar Mais essa aqui E eu já quero ver Lá Como que está o trabalho Para a gente já deixar o tempo Em cento e vinte vezes Porque eu fico aqui Daí trabalhando À toa Sendo que poderia estar o tempo Em cento e vinte vezes Vamos lá Não Está errado Aqui Está de boa Beleza Está bom Eu não vou encher muito Olha Isso aqui é propositalmente Para dar aquela chacoalhada Na carga ali Para se ajeitar bem certinho É nada Quase capotei o caminhão Com isso Mas tudo bem Vamos lá Colocar a última Vou arriscar Vou colocar mais uma aqui Só porque sobrou um Um espacinho Aqui no meio Aqui Deixa eu ver se está certo Não Um pouquinho mais para cá Aí beleza Soltou Aí encaixou Maravilha Deixa eu só vir no caminhão Aqui Puxar ele mais para frente Para eu poder carregar ali As carreta Agora vai ser bem mais fácil Carregar as carreta Acho que eu vou ter que comprar Até bem mais Comprar não Cortar bem mais madeira Para eu poder carregar Mas vamos entrar aqui Vamos passando os veículos Vamos ver Cadê o cara Que estava plantando Esse aqui terminou O cara que estava plantando Também já terminou Vamos ver Ah ele está parado Ah velho Está de sacanagem Ele está parado aqui Por causa da colheita dele Olha só que beleza Mas vamos a gente Vem nos plantar Aí ó Tem que abaixar o implemento Obviamente Vamos voltar E abaixo Aí ó Beleza Vamos lá Acho que é a primeira vez Que eu estou plantando Aqui no Farm Simulator Eu sempre deixei o funcionário Mas como só tem essa Pouquinha aqui Vamos a gente mesmo plantar E nem tem Muitos trabalhos Para a gente fazer Então vamos a gente mesmo Por que vamos pagar Funcionários Para só esse pouquinho Só uma coisa Que eu vou colocar Para o funcionário agora Ah não Está caindo Eu ia falar Que não estava caindo Com o funcionário Mas está sim Vamos abaixar Não O que eu vou abaixar O peso Beleza Deixa eu erguer Esse peso De volta Maravilha Já estamos terminando Eu não gosto Galera De deixar o tempo Em real time Aí só depois Que eu termino Todas as culturas Eu avanço o tempo Pelo motivo Para não ficar falha Galera Eu acho Uma coisa bem chata Quando fica falha Mas aí Vamos desdobrar Só vou deixar ela Ali na frente Para não ficar No percurso Aqui do John Deere Aí beleza Eu acho que o T8 Ele não está no percurso Então está de boa Vamos deixar o tempo Aqui em 120 vezes Vamos lá Aqui está de boa também Deixa eu só ir buscar A carreta dele E deixar ele já certinho Com a carreta Eu acho que a coletadeira Tem um pouquinho ali Mas o que eu plantei Aqui é o mesmo Que eu colhi Anteriormente Ah beleza Já está a rota Até tudo certinho Já carregada E O que foi ali Ah galera Eu tenho que ficar aqui na lã Nossa Ainda bem que o Mixer Me avisou Mas está de boa Ah está de boa O Mixer me avisou Ali que ele está full Então beleza Deixa eu só ficar aqui Está em 65% Vamos ficar só cuidando aqui O que eu estava fazendo Cadê 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 Aqui está de boa Aqui também Ah deixa eu só Ctrl mais Para depois Quando eu vim carregar Ele não bugar Vamos lá Está tranquilo Aqui está de boa Eu já coloquei a carreta Aqui no John Deere Não Ainda não Vamos lá Eu testei galera Outros mods De John Deere E eles Todos eles Estão assim galera Com esses Tremelicos Eu não sei por que É que eles estão assim Mas está aí Ficou assim Com esses Tremelicos Não sei por que Vamos lá Já está cheio Caramba Vamos aqui Empurrar ele Aí E já vai aparecer Outro paletezinho Ali Vai Aparece Oh caramba Olha que apareceu Vamos ver em quantos Em quantos por cento Está subindo Nesses paletes Ah em 10 Em 10% É tudo bem Vamos lá Vamos passando Aqui não tem mais nada Vamos ver se tem alguma missão Fruta caída Um cachote de abacaxi Caiu de um carrinho De transporte Leve até o local Tá bom Vamos aceitar Beleza Deixa eu entrar no quadricigo De novo Aqui está de boa Aqui Vamos ver como é que está De água Nossa 90% E 91 de strume Aqui mesmo Ah Todos vai estar a mesma coisa Nossa Está de boa Está de boa Essa coletadeira aqui Eu tinha que lavar ela Mas logo logo Já vem uma chuva E já faz esse serviço Aqui para mim Aqui é o mesmo Situação Tudo sujo Vou deixar aqui Lá em cima Beleza E deixe nos comentários Qual trator Vocês querem Que eu compre Agora para plantar Árvores Vamos ver Original do jogo Ou se quiser Que eu compre algum mod Deixe aí nos comentários O link do mod O T9 Eu já tenho Esse aqui O Quad Track Vai ser muito estranho Eu quero comprar ele Mas ele vai ser muito estranho Porque ele é um trator Muito forte Então Vai ser um pouco estranho O trator que eu não comprei ainda Esse Deutz Que vai ser um trator bacana Acho que esses outros aqui Vai ser bem mais fraquinhos Acho que eu vou comprar Esse Deutz aqui Deutz Far Que vai ser acho que Bem bacana Eu comprar ele Porque o resto Eu já comprei Esse aqui eu vou comprar Mais futuramente Mas obviamente Vai ser para um outro Tipo de trabalho Vamos voltar Então é isso aí Deixe aí nos comentários O trator que vocês querem Que eu compre Mas vamos lá Vamos voltar Bom galera Esse vídeo aqui Já ficou Um pouquinho longo Olha Já cresceu Um pouco aqui O milho Vamos lá Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilhe Que se ajuda Demais A jogação No canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima